O que tá fazendo? Tô no intervalo do meu almoço! É hora do papai! Olá, cara! Uh, que delícia! É, a mina também não é de se jogar fora. Baixa! O Uber cancelou de novo! Vai na Cracolândia, mas não vai na Americana! Tem na Cracolândia? Tudo bem, sem problema, mas na Americana, ali! Não, não, muito perigoso! Mas, Bart, eu sou da capital da solidariedade! Agora me conta uma vantagem... Já vi prato feio, isso aqui não agradou. Alvorada é bucha, né, Chaps? Não tem McDonald's! Tem McDonald's, sim, cara! Acabaram de inaugurar um... Ah, tem? Tem... Já peço que não tem cachorro do bigode! Tem japés, canalgarve, tem bigode... Na Alvorada tem tudo! Ah, tem tudo? Tem tudo! Tem tsunami e terremotos? Ah, não, aí não tem! Eu te falei que na Alvorada tem nada! Não vale, né? Guria, nem sabe quem vai abrir o show do Guns Roses! Quem? Saguí Juarez! Ali, ali, chinelão! Comendo palhaça porque tava devendo no Toscano, se achando... Eu tô na mesma! Tô comendo no X gostosão porque tô devendo no Mania! Tô pegando um bichinho lá de Porto! Gurias, adivinha com quem eu tô ficando? Com quem? Com o filho do dono da Soul! Ahhhh! Já que vocês estão contando, eu vou contar também! Eu tô ficando com o filho do dono do mercado desse! Sério? A Soul, Guria! Imagina se eu falo que eu tô pegando o cara do Alvoroço! Tu não é o cara do Alvoroço? Sim, sim! Papo, cara! Por que que tu nunca mais fez filme? É sério! Na próxima eu vou pra vereador! Cara, na verdade a gente nunca parou de fazer filme, né? Acabamos de fazer o nosso sétimo filme! Ah, não! Eu vi só aquele filme Alvoroço! Na verdade o nome do filme não é Alvoroço! É Dá Um Tempo! Que nome gostosinho, né? Larissa Gouve! Na verdade também não é Larissa! É Laíssa! Com a Luana Piovani, né? Não, não! A Piovani participou do nosso segundo filme! O Eu de Orkut! Ah, não! Aí eu não sei! Eu não tenho Orkut! Só Facebook! Mas ô cara! Sério! Por que que tu nunca mais fez filme, cara? Ah, cara! Tchau!